Quero que a produção prepara pra mim, por gentileza, agora aí O seguinte, uma mulher que foi presa lá em Venceslau Braz, gente Com maconha e LSD As imagens pra você no vídeo agora, notícia do setor policial Dá uma olhada na quantidade de maconha que foi encontrada com a mulher, gente Rapaz, isso aí ia abastecer muita coisa, hein Muitas, rapaz do céu Tráfico pra você, na tela da NPTV Nós trazendo aí pra você a informação em tempo real Dá uma olhada, gente, na quantidade Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Na tarde dessa última segunda-feira, dia 11, ao desembarcar em um ônibus No terminal rodoviário da cidade de Venceslau Braz Após aí denúncias de que a suspeita seguiu de Curitiba Condestindo a Venceslau Braz pra entregar entorpecentes ao morador da cidade A polícia militar montou pontos de observação nas proximidades da rodoviária E por volta ali, mais ou menos, das 13h20, abordou a passageira do coletivo Com ela, os policiais encontraram 16 tabletes de maconha Que totalizaram mais de 4 quilos da droga E ainda, 14 pontos do entorpecente conhecido por LSD E ainda uma quantia em dinheiro Com o homem que estava com ela, foi encontrada uma passagem de ônibus Com destino a Curitiba, em nome da mulher abordada e ainda dinheiro O casal foi posteriormente encaminhado à 36ª Delegacia Regional De Polícia Civil da cidade de Venceslau Braz Beleza?